Para falar então sobre esse início de colheita do café no Brasil, as perspectivas para os preços da commodity, nós convidamos especialistas no assunto, o analista da Faros Consultoria, o Aroldo Bonfá. Boa noite, Aroldo, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Aroldo, já começa replicando a pergunta da telespectadora Estela, que você viu aí, né? O preço do café vai estabilizar ou vai subir? Conta para a gente. O que é importante explicar para a sua audiência é que essa colheita que está começando a ocorrer agora é do Conilon. Essa é uma colheita já normal, nessa época do ano típico para o Conilon. Então, está esperado aí um número muito grande, entre 21 a 23 milhões de sacas. Número importantíssimo, esse valor, esse montante. E isso tem sim uma perspectiva, teoricamente, de baixar preço. Porque com a entrada da safra, teoricamente, devia baixar preço. Mas não é isso que está ocorrendo. Essa semana, o preço subiu muito, tanto do Arábica como do Conilon. Nós estamos com negociações, por exemplo, do Conilon, acima de R$ 1.150 por saca. É um número impressionante. Foi recorde histórico. Onde, ontem, uma forte queda, foi um ajuste de preço, tanto na Bolsa de Nova Iorque, como na Bolsa de Londres, por conta de números aí do Vietnã. Então, o que aconteceu? Primeiro, esse número para o café, tanto o Arábica como o Conilon, está fantástico. Quem ainda tem café para vender, fez ou está fazendo ótimos negócios, aliado ao dólar, que chegou a bater R$ 5,25, fechando aí, como você acabou de dizer, aí a R$ 5,19. Todo esse montante, a gente não sabe realmente o que pode acontecer. Claro que todo mundo quer que suba o produtor, o comprador, do torrador, da indústria, obviamente quer que baixe, porém, esse jogo de oferta ele manda, que vai determinar o preço nas semanas futuras. A ver, tem muito, dependendo do volume que o Vietnã planeja para a safra R$ 24,25, que ela já está, já foi colhida, e agora a R$ 25,26, que vai ser colhida aí agora em outubro, novembro. Tudo isso vai fazer muita diferença nas ofertas e demandas e prevencionar preço. Haroldo, o senhor falou, quanto mais grão chega, o preço deveria cair, né? Só que o que está acontecendo que os preços estão sustentados aí? Essa oferta e demanda internacional não está ajustada. Houve problemas seríssimos do Vietnã para embarcar café, tanto devido à falta de café interno, como também ao problema logístico. Com esse problema que teve no Mar Vermelho, ele não conseguiu entregar, embarcar, e a entregar a tempo suficiente no hemisfério norte, seja Europa, seja, por exemplo, Estados Unidos. O Brasil se aproveitou disso espertamente e embarcou muito café, mais de 6 milhões, quase 7 milhões de sacas nos últimos 12 meses. Temos muito para embarcar, foi uma oportunidade fantástica, e eu estou falando agora de Cone Long especificamente, que era um volume muito baixo. Essa mudança de perspectiva, ou seja, falta de café no Vietnã, e o início da nossa produção aqui fez com que esse preço subisse a níveis tão importantes, batendo recordes nominais do café Cone Long. E o Arábica acompanhou tudo isso e substituiu na indústria, no mercado interno, uma boa parte do Cone Long que foi exportado e também devido ao preço. Com isso, houve oportunidade, tanto para o Arábica como para o Cone Long, terem preços fantásticos para quem tem café, muito bons e muito interessantes. E antes da gente finalizar, a gente tem um minutinho, Haroldo, rapidamente. Eu queria que o senhor deixasse uma dica aí para o produtor. Como que o produtor pode se planejar nesse cenário? Qual que é a dica que você deixa, então, para o produtor de café? Primeiro, a análise de custo. Segundo, se apropriar agora desse dólar que está muito vantajoso, faça proteção, converse com o seu gerente, com o seu consultor, e faça uma proteção do dólar que está, como eu disse, fantástico. Faça, sim, negócios, se você ainda tem café, principalmente no presente, o futuro, tente organizar alguma coisa proporcional àquilo que você acha que vai colher e tenha muito bom senso. O mercado esse ano vai ser muito interessante, lembrando que com laninha chegando, o inverno chegando, junho, julho, agosto, teremos meses frios e isso pode, sim, mexer de novo o mercado, que já bateu recordes, principalmente no Robusta. E tenham todos aí, façam muita conta que vai dar certo. Muito obrigada pela dica e por estar aqui conosco, com a sua disponibilidade de falar com a gente hoje nessa noite de sexta-feira, viu, Haroldo? Muito obrigada, ótima noite para você e até a próxima. Um grande sucesso aí para todos.